Oh, Aleluia Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Homem de Deus, o que queres que eu te faça? Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Homem de Deus, o que queres que eu te faça? Lá no campo, Golias se levantou Com grande fúria contra o servo do Senhor E Davi disse, contra ti eu vou Não com a arma, mas no nome do Senhor Fome, Elias não passou Miriam em espírito dançou Isaia viu a glória do Senhor E Daniel dos leões se salvou Mas se você está cansado de lutar Ouça agora o que eu vou lhe falar Jesus Cristo está lhe dizer Sou poderoso, posso tudo resolver Jesus Cristo está lhe dizer Sou poderoso Sou poderoso, posso tudo resolver Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Homem de Deus, o que queres que eu te faça? Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Fome, Elias não passou Miriam em espírito dançou Isaia viu a glória do Senhor E Daniel dos leões se salvou Mas se você está cansado de lutar Ouça agora o que eu vou lhe falar Jesus Cristo está lhe dizer Sou poderoso, posso tudo resolver Jesus Cristo está lhe dizer Sou poderoso, posso tudo resolver Mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Homem de Deus, o que queres que eu te faça? mulher de Deus, o que queres que eu te faça? mulher de Deus, o que queres que eu te faça? homem de Deus, o que queres que eu te faça? Obrigado.